Fala aí galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra chamar você a me seguir no Instagram, você que não anda me segue, toda semana um gift card pra você usar alguma forma que você quiser. Então vem, me segue por lá. Pikachu! Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Se liga, a gente fez um vídeo em agosto sobre os melhores Pokémon por tipo. Porém, agora chegou as Mega Evoluções, então eu quero fazer uma forma bem simplificada e muito mais rápida do que os outros vídeos, pra que você saiba quais são os melhores por tipo, seja ele o Shadow, seja ele o Mega ou um Pokémon normal, que você não precisa ser nem Shadow nem Mega, beleza? Então vamos lá. São no total 18 tipos de Pokémon e a gente vai passar por eles. Lembrando que a gente vai trazer os Movisets do mesmo tipo, ou seja, ataque rápido e ataque carregado do mesmo tipo, beleza? Então vamos lá. Vamos começar falando do Pokémon tipo normal. Um Shadow, um Mega e um, sem ser um dos dois, um normal, Pokémon normal, que sejam mais fortes, tá? O melhor é um Pokémon Shadow, Pokémon Z. 18.232 235. A gente vai mostrar o DPS e depois DPS vezes TDO, que é o quanto de dano que ele dá e quanto que ele dura. Não adianta ele dar muito dano e morrer em um segundo, tá? O segundo é uma Mega Evolução e a terceira colocação não é uma Mega Evolução e sim é o Meloera. Ele fica em terceiro lugar com 16 pontos de DPS. Agora, se a gente vai pra DPS vezes TDO, aí a coisa muda um pouquinho. Não é uma Mega Evolução que fica em primeiro e sim esse Pokémon que acabou de comentar, que é o Meloera. Ele fica na primeira colocação e na segunda vem a Mega, né? Evolução aí de Binary. E também na quinta colocação aparece o Shadow Porygon Z, que ele acaba sendo aí o Shadow mais forte do jogo, beleza? Agora vamos pro próximo, que é o Pokémon do tipo lutador. Quem que é o melhor? Bom, o melhor é o Mega Lucario, tem 23 pontos, tá? No sequência, qual que é o Pokémon? É o Pokémon Shadow. Sem ser Mega, é o Shadow. Shadow Machamp tem 19 pontos. E sem ser Shadow e Mega, o próprio Lucario é o melhor. Com os 17 que vocês podem ver, a Contra Atacar e Aura Esférica com 18 pontos, tá? DPS vezes TDO, se é que o Lucario continua em primeiro lugar? Continua. Mega Lucario continua em primeiro. O nosso Shadow Machamp continua em terceiro, como Pokémon Shadow. E como Pokémon normal, temos aqui também o Pokémon Lucario, que é o melhor, com certeza. Então você tem aí os três tipos pra você se dar bem, beleza? Claro que você já pode também averiguar, quando eu tô mostrando as tabelas, os outros que são bons. Por exemplo, Blazik é bom, Megalakazan, enfim, vocês podem ver nos próximos a mesma coisa, tá? O próximo tipo é do tipo voador. O primeiro Pokémon mais forte é o Shadow Moutris, com 20 pontos de dano, tá? Mega Rayquaza fica em segundo lugar. Em CC Mega e sem ser Shadow, Moutris é muito forte. A gente comentou que ele é muito, muito bom. Então, pegue muitos Moutris, tá? DPS vezes TDO, aí continua basicamente a mesma coisa. Moutris continua em quarto colocado, mas o Mega Pidgeot aparece aqui na terceira colocação. Seguindo aí de Mega Rayquaza e o Shadow Moutris, que continua sendo o melhor de todos, fechou? Vocês podem ver até aqui o top 10. O próximo da lista é o Pokémon do tipo Poison, venenoso. O primeiro é o Mega Bidrill, fica com 19 pontos aí de DPS, tá? Na sequência, é o Pokémon Shadow, é o Victreebel. E sem ser Shadow e sem ser Mega, Roserade é o melhor, com certeza, tá? DPS vezes TDO, que endure um pouquinho mais e dá bastante dano. Aí a gente tem a Mega Evolução, que é o Mega Bidrill, continua em primeiro lugar. Porém, o Roserade fica em segundo lugar, então, Roserade é uma ótima opção. Se você não tiver nenhuma Mega e nenhuma Shadow, que já que o Shadow Victreebel fica em terceiro. O próximo é Pokémon do tipo Terrestre. Mega Garchomp vai ser o seu melhor com 19 pontos, tá? Aí, por na sequência, a gente tem o Primal Groudon, que é um tipo de uma evolução diferente de Groudon. Não é que nem a Mega, tá? Mas também vai ter dentro do Pokémon GO. Na sequência, a gente tem Langerous, que não foi a forma que foi liberada até então dentro do Pokémon GO, tá? A forma Incarnate foi a que foi liberada pra gente. Então, a gente tem que esperar a próxima forma dele ser liberado. Vai ser o terceiro melhor, sem ser Mega, sem ser Primal e também em questão de Shadow. Aí não tem muita coisa boa aqui, tá? O Shadow fica lá embaixo com o Shadow Flygon. Sem ser isso, é só Pokémon normal e Pokémon Mega com Mega Swamp. DPS vezes TDO, aí muda um pouquinho lá embaixo. Mas aqui em cima, continua igual. Mega Garchomp vai ser o melhor. Mega Groudon também vai ser... Primal Groudon vai ser o melhor. E, por último, Lendris, na forma que ainda não foi liberada pra gente. Então, tá aí pra você já se preparando pra pegar suas Candies muito boas, tá? Pedra, exatamente. Quem que é o melhor? Com certeza o Rampardos. Ele fica melhor que Mega Aerodaptual e Mega Tiranitar, galera. Olha o poder do Rampardos, cara. É absurdo, tá? Então, a gente tem aqui o Rampardos como melhor Pokémon. Mega é o melhor, é o Aerodaptual. E, na sequência, o Shadow Tiranitar é o Pokémon Shadow melhor pra você poder utilizar como Pokémon em questão de DPS. DPS vezes TDO. Aí o Mega Charizard dura muito mais, porque ele é muito mais tanque. Então, ele vai dar muito mais dano e vai durar muito tempo na batalha. Na sequência, Mega Aerodaptual. Shadow Tiranitar e Rampardos acaba superando o Rampardos, tá? Porque, claro, o Rampardos é um pouco mais papel do que o Rampardos, que é muito mais tanque, fechou? Pokémon do tipo inseto? Mega Beedrill. Tanto venenoso quanto inseto, Mega Beedrill vai ser o melhor em todos os casos. Manda bala nele, beleza? Se você não tiver Mega Beedrill, você pode utilizar aí um Pokémon Shadow. Se é o Pinsir ou o Scissor, beleza? E, sem ser Mega e sem ser Shadow, aí Vulcarona vai ser o melhor Pokémon pra você utilizar em questão de DPS. DPS vezes TDO, como que fica? Bom, aí o Pinsir volta a ser a estrela, tá? Mega Pinsir é o melhor, porque ele vai durar mais na batalha e vai dar mais dano, beleza? Na sequência, sem ser Mega, a gente tem aqui o Shadow Pinsir também, já que ele é muito bom como Mega. Claro que ele aparece aqui como Shadow. E Pokémon Senna, um tipo de alteração, vai ser o Vulcarona, que vai ser aí muito bom pra você poder utilizar, beleza? Então, utilize Vulcarona pra você se dar bem em questão do tipo bug inseto. Fantasma! Quem são os melhores? Bom, a gente já sabe, né, que Mega Ganger está chegando em breve em Pokémon GO. Dependendo de quanto você estiver vendo, esse vídeo já foi liberado. Ele vai ser com 23 pontos de DPS, é muita coisa, tá? Então, temos duas Mega evoluções aqui e temos um Pokémon Shadow, Shadow Bennett, evolução aí de Shuppet, tá? Sem ser aí o Shadow de ser Mega, o próprio Gengar tem mais DPS, beleza? DPS vezes TDO, aí muda um pouquinho, porque aí aparece o nosso grande amigo aqui, Giratina, da forma origem. Mas note, ele tem 15 pontos de dano de DPS, tá? Porque ele dura muito, tá? Mas Chandelure e Gengar com certeza tem muito mais DPS do que ele, tá? Então, primeiro é Mega Gengar, segundo é Giratina, Chandelure fica em terceiro e Gengar normal fica na sequência. Depois de Fantasma vem Aço, quem que é o melhor? Shadow Metagross, tá? Shadow Metagross, Mega Metagross e Metagross. Só dá Metagross nos três tipos, beleza? De 21 pontos de DPS até 17. Todos com ataque do Dia da Comunidade, não se esqueça. DPS vezes TDO, Metagross aparece aqui, em questão aí do Shadow, ele fica em primeiro lugar com o da DPS, mas DPS vezes TDO, aí o Mega fica em primeiro e o Metagross aparece aqui, tá? Mas, ó, temos o Dialga aqui caso você queira uma segunda opção. Pensou Aço? Pensou Metagross. Bom, de Fogo a gente já comentou no canal, mas a gente vai repetir. Temos aqui o Mega Blaze aqui como melhor, tá? Melhor que Charizard. Meu Mega Blaze aqui com 22 pontos. Na sequência a gente tem o Shadow Motos, como Pokémon do tipo Shadow. E se isso é Shadow e se isso é Mega, o Rash Run é o melhor. Em questão de DPS vezes TDO, aí o Mega Charizard Y fica na primeiríssima colocação, que já que ele é um pouco mais tanque e dura mais na batalha. Também aí, se isso é Mega, a gente tem o Shadow Entei. E na sequência a gente tem aqui o Rash Run, como Pokémon não Shadow e não Mega, beleza? E em questão de Pokémon do tipo Água, bom, a gente sabe que o Swampert é um monstro e ele é Mega Evolido. Fica em primeiríssimo lugar, tá? 20 pontos de DPS. Em segunda a gente tem a forma Primal de Kyogre, a Baleia. E sem ser Mega e sem sem Primal, nosso Shadow Swampert, beleza? É o mais forte com 18 pontos. Tirando os Mega e tirando os Shadow, aparece Kingler com um Martelo Caranguejo. Questão de DPS vezes TDO, aí o Swampert continua em primeiríssimo lugar. Porém, você vai perceber que, sem ser Mega, que é o Swampert, e Primal, que é a própria Baleia, a gente tem o próprio Shadow Swampert, que é o Pokémon aí mais forte, seguido da própria Baleia para você utilizar, beleza? Pensou Água, pensou Swampert e Baleia. Mas tem o Mega do Last Toys aqui também, não esqueça dele não. Pokémon do tipo Planta, quem é o melhor? Bom, Sceptile. Sceptile vai ser o melhor Pokémon do tipo Planta com 21. Já tem o Sceptile bom? Espero que sim, para você poder Mega Evoluir ele. Sem ser Mega, bom, temos o Shadow Venossar com 17 pontos de DPS. Sem ser Shadow e sem ser Mega, aí a gente vai lá para baixo, que é o Shaming, na sua forma voadora, Skyform. Aí ele vai ser o melhor, com 16 pontos. Já em questão de DPS vezes TDO, muda bastante. Mega Venossar acaba ficando para a segunda colocação, Sceptile continua sendo o melhor, claro. Em questão de Shadow, Tor Terra aparece aqui na terceira colocação. E também sem ser Shadow e sem ser Mega, também continuamos com o Shaming, fechou? Lembre-se que tem que estar com o poder oculto de Grama. E claro, todos os outros tem que ter aí o ataque do dia da comunidade. Friends and Plante, Planta Mortal. Pokémon do tipo Elétrico, quem é o melhor? Shadow Electrify. Melhor que Mega Evolução, hein, galera? Depois, sem ser Shadow, temos vários Shadows aqui. Temos aqui a evolução de Eletrike, Mega Evoluído. Olha só que bacana. E na sequência temos o Zekron. O Zekron com certeza é muito bom, com 17 pontos, tá? DPS vezes TDO, Shadow Raikou, fica na primeira colocação. Sem ser Shadow temos o nosso próprio Zekron. Então melhor que Mega Evoluções, manda bala no seu Zekron. E na Mega Evoluções continua sendo aqui a evolução de Eletrike, quer dizer, Mega Evolução de Eletrike. Manitrick. Manda bala aí com 18 pontos, beleza? Vocês podem ver as outras posições aqui também aqui embaixo. Agora chegou o Pokémon do tipo, o quê? Psíquico, quem é o melhor? Mewtwo, claro! Mega Mewtwo Y. Tem 26 pontos de DPS, galera. Incrível, né? Na sequência, sem ser Mega, temos o Shadow Mewtwo. Continua sendo melhor, com 25 pontos. Sem ser Mega e sem ser Shadow, o próprio Mewtwo. Pensou? Psíquico Mewtwo. Agora, em questão de DPS vezes TDAO, muda alguma coisa? Não muda muita coisa. O Shadow, o Mega Mewtwo Y, continua na primeira colocação. O Shadow Mewtwo, condiciona sendo o melhor Pokémon Shadow, tipo Psíquico. Sem ser Mega e sem ser Shadow, é o melhor. Então, mais uma vez. Pensou Psíquico, pensou Mewtwo. E do tipo Gelo? Bom, a gente tem um Pokémon que ainda não foi liberado, tá? Que é a forma Galarian, a evolução de Darumaka. Nossa forma Zen, tá? Ele tem 21 pontos de DPS. Sem ser ele, temos o nosso Shadow Weavile. Fechou? E sem ser normal e sem ser o Shadow Weavile, nós temos aqui o Mega Abobasnow, que fica com 16 pontos. Então, assim, as Megas não vão ser tão fortes em questão de DPS. DPS vezes TDAO, aí o que acontece? Continuamos com a mesma coisa, tá? A forma Galarian dele continua aqui na primeira colocação. Também temos o Shadow Weavile. E em sem ser esses dois, a gente tem o Mega Abobasnow, que fica na terceira colocação. Vocês podem ver os outros aqui embaixo, como o Mamos Weavile. Antepenúltimo tipo é do tipo Dragon. Dragão? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Melhor dragão, Mega Rayquaza. E é, você que já tem bastante Rayquaza, você vai se dar bem que tem 22 pontos de DPS. É muito forte. Sem ser Mega é Shadow Salamence, tá? Sem ser Mega e sem ser Shadow, aí a gente vai pra baixo. A gente tem aqui o Black Kirin, que é muito bom. Então, ele tem 20 pontos de DPS, tá? DPS vezes TDAO, aí as coisas mudam um pouquinho. Já que o Mega Garchomp tem um pouquinho mais durabilidade que o Mega Rayquaza. Então, ele fica na primeira colocação. Então, o Mega Garchomp é a Mega mais forte. Na sequência, a gente tem aqui o Black Kirin, que vai ser o melhor. E lá embaixo, tirando o Mega e tirando o Black Kirin, a gente tem o Shadow Salamence, beleza? Pokémon do tipo Dragão tem vários Pokémon diferentes, então você pode pegar vários legais. E muitos deles são lendários. Já Pokémon do tipo Sombrio, bom, o Evaios, vocês viram que é muito bom como Gelo, né? Também é muito bom como Sombrio. Sua versão Shadow fica em primeiríssimo lugar. 19 pontos. Já de Mega, Mega Absol vai ser sua melhor opção em questão de DPS. Sem ser Shadow e sem ser Mega, aí a gente tem o próprio Dark Cry, que tem 16 pontos, fechou? DPS vezes TDO, aí as coisas mudam um pouquinho. Mega Tiranitar vai ser a melhor colocação, então seu Tiranitar ainda pode ser que por enquanto ele não esteja tão bom, mas quando for liberado o Mega Tiranitar, você vai ser muito, muito bom com ele, que vai ser o mais forte, tá? Na sequência, tem o Mega Roldo. Sem ser as Megas, eu tenho o Shadow Tiranitar. E sem ser o Shadow, sem ser o Mega, tem o próprio Dark Cry. Então, aí tem todas as opções pra você de todos os gostos. E por último, nós temos a parte de o quê? É, temos a parte aqui de Fada. Mega Gardevoir vai ser a nossa primeiríssima colocação com 19 pontos. Na sequência, temos o próprio Shadow Gardevoir. E sem ser Shadow, sem ser Mega, temos o próprio Gardevoir. Não tem pra ninguém, beleza? DPS vezes TDO, aí vai mudar um pouquinho. A primeira colocação continua sendo Mega do Gardevoir. A segunda é Shadow Gardevoir, mas a terceira vai ser Togekiss. Em Sofada é Gardevoir ou Togekiss, dependendo da sua vontade. Bom, galera, são essas as informações. Espero que você tenha gostado. Não esqueça do seu gostei, que é muito importante. Tem dois vídeos na tela, escolhe outro pra assistir. Minhas redes sociais passando aqui embaixo também. E é isso aí. Um grande abraço a você. Até o próximo vídeo. Tchau.